O que a gente nota pelas próprias filmagens é que foi um assalto com uma característica bem diferente, porque eles já chegaram atirando, eles nem pediram, inclusive o frentista, como você pode filmar lá na coluna, ele conseguiu se esconder atrás da coluna, o tiro atravessou uma parte da coluna e ele quase foi atingido. Foi um assalto com bastante terror, apavoraram, os meninos ficaram atordoados, não querem mais trabalhar, a gente tem que estar trocando de pessoas todas as vezes, e já perdi as contas, eu não falo mais em contas. Eu ia te perguntar quantos, o senhor faz ideia de quantos aconteceram? Acredito que na rede já passou dos 30, 35, eu tenho que pegar as ocorrências para olhar, acredito que já passou disso aí. Agora o seu prejuízo então não é apenas financeiro diretamente, levaram dinheiro, mas aí pode ter também o prejuízo de pessoas que não querem trabalhar aqui por causa disso? O prejuízo maior é igual você disse, é um prejuízo emocional, a gente não sabe mais como chegar no posto da gente, como sair, os frentistas não querem mais trabalhar à noite, é um terror, e a gente fica com as mãos atadas, porque nós não podemos ter espécie de segurança nenhuma, a gente fica na mão deles. O senhor procurou a polícia, fez boletim de ocorrência, o que o senhor sentiu? Espera resolver o problema? Foi feito o boletim de ocorrência pela polícia militar, mas eu tinha esperança da polícia civil, vim ter feito uma perícia, ver que tipo de armas eles estão usando, porque eu acredito que é uma arma de grosso calibre, que é de interesse deles próprios, porque tem que saber qual tipo de arma que eles estão fazendo, e o terror que eles fizeram, eu esperava mais carinho da polícia civil, vim tirar depoimento, vim pedir as imagens, porque se a polícia militar fez essa ocorrência, com certeza eles estão sabendo o que está acontecendo. As marcas de tiros revelaram que os bandidos também agiram de forma diferente na sua avaliação? Ah, com certeza, com certeza, porque do jeito que o frantista me explicou, que ele estava na porta do caixa, o cara tirou, chegou atirando nele, e o tiro pegou na coluna, foi só Deus para salvar ele, só Deus, foi muita sorte, meu.